a partir do momento que o cara e isso é a maior dificuldade que eu vejo dos treinos a partir do momento que você para olha para trás falar assim cara olha que eu vim fazendo até hoje tá tudo errado e o cara não não tem a entre aspas né mas a decência de parar olhar para trás e dizer assim cara olha que eu tenho feito de errado não normalmente cá fazer eu já tô lá não sei quantos anos no mercado é grande merda e você pode tá 10 anos fazendo só cagada e ele e ele só e ele fala eu só acho que eu sou bom eu só é o que eu mais é o que você mais escuta né é o que eu mais escuto também não mas eu sou bom minhas leituras são perfeitas eu só não sempre tem alguma coisa eu só eu só mas assim é o só tipo anula todo 90% dele sim que ele considera bom e o que eu percebo inclusive você você falando é que assim o exemplo desse desse cara por exemplo ele fala do feeling dele é eu tenho a impressão de que ele esse feeling que ele traz como algo legal inclusive porque ele ele trouxe aqui como algo positivo porque se ele tá reclamando que ele perdeu o filho filho era importante para ele né mas o feeling dele é composto somente somente das operações que deram certo das que deram errado parece que não entra no cálculo do feeling ou seja não meu filho não é bom para o seu filho não é bom cara o primeiro seu filho fosse bom dificilmente você não tava aí ali né é a primeira coisa segundo que vamos fingir que você tá aqui porque você não o vasco é bom para cacete eu quero aprender mais com ele legal top pega só resultado então é assim ó o cara pega aí vamos lá ele fala assim ó tenho x anos de mercado bacana x anos de mercado fazendo merda é a mesma coisa de que nada e a maior dificuldade do cara é aceitar isso é porque pode ver cara é difícil a gente sabe tá errado né as pessoas têm essa dificuldade que você tá errado dez anos então cinco anos então eu me li você tá mas eu não tô errado não tô errado em cinco anos sabe o quê porque assim ó primeiro a nossa mente trabalha por referências a partir do momento que você coloca na na tua cabeça na tua cabeça que você sabe o que você tá fazendo e só naquele dia que tal coisa o problema o problema não é o problema tá mas é é o estado emocional que tá por trás daquilo quando ele diz que ele sabe que ele tá fazendo na cabeça dele ele tem um monte de daí a galera da 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 senhora vocês vai ser ah não porque ele tem uma descarga de dopamina porque quando ele faz aquilo que ele acha que sabe fazer reforça é tipo é básico né então ele tá sempre ali naquela dopamina que ele sabe que ele faz mas o que que é saber o que você faz qual é a referência para isso então por exemplo dentro da minha mentoria eu falo assim antes mais a gente vai pegar e quebrar esse essa essa crença de que você sabe o que você tá fazendo de só naquele dia que dá errado não tem esse papo sabe aquele dia que dá errado é por é justamente porque você provavelmente não tá repetir não não é nem isso provavelmente ele tá repetindo um padrão comportamental e que no passado entre aspas bem grande deu certo e botou dinheiro no bolso dele E aí